Exclusividade, Sandro Cineis Volta logo, príncipe encantado Não deixe essa saudade me matar Longe de você eu me coloco Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e cartas de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos a me procurar Ou só pra ver que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto 3x4 em sua mão Vou saber que o melhor pra mim é mesmo te esquecer Mãe amor Ah, 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 ai meu amor Como eu quero te tocar Ah, 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 ai meu amor Ver o brilho desse olhar Ah, 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 ai meu amor Eu preciso de você Ah, 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 ai meu amor Ah, 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 ah Não me deixe essa saudade me matar Longe de você eu te coloco Tentando desvendar os seus mistérios Um copo sobre a mesa de queijar Bola de cristal e carta de baralho Só pra ver a luz dos teus olhos A me procurar Vou saber que existe outra em meu lugar Só pra ver a minha foto Três por quatro em sua mão Vou saber que o menor pra mim É mesmo te esquecer Ai meu amor Ai meu amor Como eu quero te tocar Ai meu amor Ver o brilho desse olhar Ai meu amor Eu preciso de você Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Como eu quero te tocar Ai meu amor Ver o brilho desse olhar Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Ai meu amor Legenda por Sônia Ruberti